Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje eu vou fazer uma revisão aqui, e o objetivo dessa revisão é mostrar o desenvolvimento desse enxame, tá? Hoje não vou alimentar, tá? Já bati fumaça, fumaça branquinha, deve ter uns 5 minutos e estou aqui preparando para gravar para vocês. E o objetivo aqui é mostrar o quanto esse enxame já desenvolveu, né? E o que precisa melhorar aqui nele. E para isso vocês vão ver o passo a passo aqui neste vídeo, tá? Não se esqueça, tá? De curtir este vídeo e de se inscrever aqui no canal. Para você se inscrever, está na tela à direita, na parte inferior aqui do vídeo, beleza? Olha só, aqui vocês já percebem a mansidão do enxame, né? Então, o enxame aqui é muito manso, você percebe ao abri-lo, né? Algumas pessoas questionam assim, ah, mas ele pode estar pequeno e por isso... Galera, se o enxame é agressivo, ele pode estar pequeno, né? Se você abrir ele, dependendo da forma que você abrir, né? Ele vai voar, ele vai ficar agressivo, vai ficar um pouco aí, né? Agitado. Aqui vocês podem ver as abelhas todas no quadro, né? Isso mostra aí uma mansidão absurda desse enxame. Não é de se esperar, né? Daqui da raça Buck Fest, tá pessoal? Então, vamos ver aqui como é que estão os quadros, né? De praxe, tá? Para quem aí não sabe como fazer o manejo, tira um quadro para facilitar, somente para facilitar, não é obrigatório, né? Tirei esse quadro aqui, ó, com muita cera puxada. E para puxar cera, pessoal, tem que colocar, fazer alimentação, tá? Porque a cera, as abelhas fazem na que suas glândulas, né? Mas para fazer cera precisa aí de mel. Para fazer um quilo mais ou menos de cera, elas consomem de seis a oito quilos de mel, né? É uma curiosidade bastante interessante aí. Então, né? Para poupar mel, a gente faz alimentação energética, beleza? Aqui, ó, a gente percebe que tem bastante alimentação. Tá um quadro bem puxado. Vocês podem perceber que eu coloquei a cera de cima para baixo. Consequentemente, elas não fecham aqui. Então, isso aqui é uma dica de ouro, tá, pessoal? Para vocês aí, ó. Aqui a mesma coisa, né? Ele já teve mais o perculado, mas provavelmente está consumindo, né? Ou puxando cera, então acaba armazenando depois com som para puxar cera. Aqui não puxou ainda, mas é questão de tempo aí, tá? E eu já quero mostrar para vocês como que faz o manejo. Por exemplo, peguei um quadro aqui que está 100% da cera puxada. Vou colocar ele na lateral, tá? E o quadro que está menos puxado, vou adentrar mais para o centro aqui da caixa. Por quê? A tendência é do centro para as extremidades. Então, sempre que você quiser um quadro bem puxado, com postura, né? Você vai estar no centro. Se você quiser um quadro com mel, vai estar nas laterais. E mais ainda, o quadro que não tem nada, sempre vai estar nas laterais também, tá? E olha para você ver, já estou fazendo manejo, tem um número bom de abelhas, né? E aqui, galera, o que eu queria ver, eu estou começando a ver aqui, ó. Alimentação proteica aqui, ó. Né? Que eu adquiri na semana passada, que eu introduzi na semana passada, né? Alimentação proteica, esses pontinhos mais escuros aí, né? Aqui também tem um pouquinho, esses pontos mais escuros aí do quadro. Isso mostra, né? Que, de fato, elas consomem essa alimentação proteica e armazenam essa alimentação proteica. Vocês podem ver, está um quadro bem bonito também. Ele está todo puxado e uma característica comparada ao outro, pessoal, de baixo para cima. Ele fecha todo o quadro, tá? Então, a gente acaba tendo maior aproveitamento aí. Olha aqui, mesma coisa. Quadro bonito, o que eu vou fazer? Vou colocar mais para as laterais. Eu só não vou colocar nas laterais, quadro com postura, tá? Porque a postura precisa de uma temperatura de 32 a 35 graus, né? Para elas se desenvolverem. Olha aqui, quadro bonito, né? Eu estou vendo pólen aí no pé de algumas abelhas, isso é bom, porque o polio é alimentação proteica, né? E sim, o polio, pessoal, o enxame não se desenvolve. Por quê? As larvas de um a três dias, elas precisam se alimentar de geléia real. E geléia real é feita da alimentação proteica. Então, se não tem alimentação proteica, que é o polio natural, ou alimentação proteica que você faz, que é o leveduro de cerveja e mel, não vai ter crescimento do enxame. Olha aí que coisa bonita, né? Enxame bem manso. E hoje, pessoal, não vai dar para mostrar para vocês aqui, ó. Eu já estou com apenas essa luba de latex, tá? A abelha cismar aqui, ela me ferrou a todo, né? Então, já estou aliviando os equipamentos aí, somente com essa luba aqui, tá? Até o dia que, vamos ver se a gente vai conseguir mexer aqui somente com, sem luba, né? Aqui está emendando um quadro no outro, isso é normal. Olha aí, algumas abelhas com presença de pólen nas patinhas, isso é bom, porque tem pólen na natureza, né? Quando tiver isso daqui, galera, sempre arranca, tá? Ah, bonitinho, não, arranca. Arranca e joga nas extremidades aqui do enxame. Aqui mesmo, a coisa é coisa bonita. Deixa eu ver se tem larva aqui no centro. Ó, no centro aqui, pessoal, tem pólen, muito pólen, não sabia que tinha tanto assim, né? Estão armazenando aqui. E tem também muita postura. Quadro bem bonito. O que pesa é um quadro aí de captura. Pessoal, esses quadros regulares, chegando em uma determinada época aí, as abelhas até preenchem ele por completo, né? Até uniformizam ele. Só que isso dá um trabalho maior, né? Você vai perder tempo, vai perder produção. Então, por isso que eu prefiro substituir, tá? Outro quadro aí muito bonito, né? De baixo pra cima, olha aí. Mesma coisa. Bom que já começou a colocar postura aqui, ó. Postura operculada aqui no quadro novo, com cera nova. E, pessoal, vocês estão acompanhando aí, ó. Já sabem que o enxame 2, meu, e o enxame 5, são enxames aí que eu vou dar prioridade pra produção de rainha. Enxame 2, caixa recria, enxame 5, enxame doador. Então, a genética eu vou pegar toda do enxame 5, da rainha do enxame 5. E como eu faço isso, vocês verão em breve no nosso curso, tá? Olha aqui, já tá menos puxado que os demais, né? Exceto o que eu tirei. E aqui em cima, ó, tem um pouquinho ainda de alimentação proteica, né? Eu vou deixar aqui, não tem problema. Isso, eu fico ciente que da próxima vez eu tenho que colocar menos. Lembrando que na caixa 2 ali eu pus muito, e vamos ver como é que tá lá. Esse quadro aqui é aquele quadro que eu quero substituir, e o outro também, né? Então, o que eu vou redar aqui, ó. Só fazer uma dança dos quadros. Eu posso até colocar a cera alveolada, pessoal, entre dois quadros de cria, mas não é o ideal, tá? A nova apicultura, ela sempre fala colocar nas extremidades. Mas pra gente acelerar o processo, a gente vai fazendo a dança dos quadros, né? E pessoal, esse vídeo eu só quis mostrar pra vocês o desenvolvimento desse enxame, e o que que eu preciso melhorar nele. E o que que eu preciso melhorar nele é basicamente o tempo, né? Ele precisa se desenvolver um pouquinho mais. A rainha, ela é uma rainha grande, mas em questão de postura. Eu não acho ela uma rainha boa pra postura. E por quê? Não sei. Ela não tem a postura, não vejo ela colocando bastante postura, né? Poderia ser melhor, se comparado aos outros dos enxame. Mas questão de tamanho de enxame, ele tá um enxame muito bom. Esse enxame já tem quatro semanas que eu dividi. Quando eu dividi ele, eu peguei, foi dois ou três quadros, pessoal. Então, não enxame bem. Três quadros. Na verdade, dois quadros, sendo um de cera. Então, pra tamanho que ele tá aqui hoje, ele tá nota dez, tá? Mas a rainha, eu acho que ela poderia colocar mais postura. Mas ainda dá tempo de dar uma melhorada aí, né? E a gente vai ver aqui, vocês vão vendo com a gente nos nossos vídeos mostrando isso daí. Beleza? Beleza? Beleza?